Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, 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 soco, bate Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira, soco, bate, bate, soco, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, soco, bate, vira. Você brinca com um amigo, você brinca até sozinho, participa, né, com a mão, pode ser na mão com a mão, quem embola, se enrola, preste muita atenção, porque tudo tem que ser rapidão. Soco, soco, mão fechada, bate, bate, mão aberta Se trocar, se bater fora, bobe ou a gente erra Tá na hora de treinar, vou fazer bem devagar Porque logo, logo vai acelerar Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira Soco, bate, soco, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Maravilhão Soco, soco, bate, bate, soco, vira, vira Soco, soco, bate, soco, vira, soco, bate, soco, vira Soco, soco, bate, soco, vira, soco, bate, soco, vira Soco, soco, bate, soco, vira, soco, bate, soco, vira Soco, bate, soco, bate, soco, vira, soco, bate, soco, bate, vira Obrigado.